Música Olha só se esse não é aquele feliz momento do meu dia que eu vou abrir a caixa mágica, senhores Pois é, a gente vai puxar agora algum objeto daqui de dentro e vamos ver o que vai ter nele Ó, eu vou olhar pra vocês, eu não vou olhar pra ela, tá? Eu vou enfiar a mão assim, ó O que pegar primeiro a minha mão aqui eu vou puxar, hein, ó Pá, encostei, peguei uma sacolinha aqui, ó Eu não tô vendo, eu vou fechar o olho, vocês vão vendo de mim, mas eu acho que já sei o que é Rá, pois é, jovens, caixa mágica hoje nos trouxe aqui o teclado Strike Pro da Ozone Mais um presentinho da Ozone para mim, olha só que coisa bonita A gente vai mudar de câmera pra fazer esse unboxing decentemente A gente vai lá pro meu computadorzinho, pra aquela facecam bonitinha, pra webcam bonitinha Daqui a pouco eu tô de volta e eu mostro mais pra vocês Pegamos nessa câmera que a coisa funciona um pouco melhor, certo? E aqui está, jovens, o nosso novo tecladinho da Ozone, o Strike Pro, galera Vamos lá, é o seguinte, tem, hum, é um teclado mecânico, tá, então ele é pra gamer É legal que as teclas WSD dele brilham, assim como a setinha do negócio Ele tem uma HUD USD, puta, vamos abrir logo, porque eu quero saber o que que tá acontecendo aqui Porque eu tô muito confuso, senhores Ele tem macros e tal, eu não manjo muito desses teclados profissionais Aí eu tenho que abrir com vocês, né, só pra vocês verem aqui, ó Tá lacrado, tá, eu queria mais uma vez agradecer a Ozone pelo presente Eu vou colocar o link da Ozone aí no topo da descrição Pra que vocês possam ver todos os produtos que eles têm disponíveis no site É uma linha realmente muito boa E é muito bonita, velho É um negócio assim, mano, a gente gosta, a gente que é gamer A gente gosta de ter os bagulho bonitão, mano Essa é a verdade, tá ligado? Eu não venho com migué de que, ah, não, não ligo pra isso Importante, não, velho, todo mundo quer ter os bagulho bonitão E esses bagulho da Ozone são bonitão pra caralho Se você não viu, no último vídeo teve um box do meu headset E é um headset muito top também E hoje a gente vai pro Tecladation, jovens Olha só, puxei aqui a caixinha Vocês vão ver primeiro do que eu, como sempre, né Porque eu sou um cara muito aí legal A gente puxa primeiro aqui embaixo E agora puxa aqui Abre, filha Abriu, com cuidado pra não voar nada Estou segurando Abri E eu não tô vendo nada Oficialmente não estou vendo nada Vocês estão... Ah, não tem nada pra ver, né Ah, batif burro Vamos... Deixa eu apoiar ele aqui Pera aí, ó Tá aqui desse lado A gente vai puxar primeiro a capinha de proteção E acho que... Ah, o teclado já tá aqui Pera aí, o teclado está envolto Nesta película protetora A gente tem que puxar daqui, beleza Consegui Precisei rasgar pra ficar legal, né Ah Eu vou tirar o teclado Tudo bem pra vocês? Eu vou tirar o teclado Vai ficar bem mais fácil de eu mostrar pra vocês Na caixa Deixa eu ver A caixa Uou, veio tudo Veio tudo, viado Inclusive O CD do driver tá ali Calma, é muita coisa É muito grande É difícil de pegar Beleza, segurei Tiramos a capinha aqui Certo? Do teclado Pera, pera Pera, ok Muito bom Muito bom Temos aqui o tecladozinho bonito Daqui a pouco eu vou ligar ele pra vocês Certo? E a gente agora tá com o cabo preso aqui Tá loucura, jovens O cabo é em fibra trançada Isso é importante Pra que você não tenha risco De quebrar ele Colocando ele em bordas e tal Tá foda Ele é pesado É bem pesado Esse teclado aqui, viu Vou falar pra vocês O teclado mecânico normalmente Ele é mais pesado Ai, que legal Eu vou mostrar um bagulho Isso é muito irado Nossa, isso é realmente Muito foda Sério O cabo do bagulho É muito foda Nossa, Pati Fui o cabo Mas que coisa, né Que hipster Você ficar curtindo cabos E não o teclado em si Mas calma aí Que eu vou mostrar pra vocês Tem um bagulho muito interessante Nesse teclado Eu lembro que eu tinha conversado Com o brother Robledo Aliás, beijo Robledo E é o seguinte Aqui estão as entradinhas dele Como eu falei É o cabo de fibra trançada Espero que o foco colabore Vai foco, colabora, foco Colabora, foco Não, foco Por que você tá no automático? Foco, você não deveria estar no automático Assim eu consigo te controlar Olha Aqui então temos A fibra trançada Como vocês podem ver Isso aqui, mano Garante a vida do seu teclado Tá? Ó Vocês estão vendo a fibra trançada E agora volta Ah não Bom, mantém aqui Temos aqui na frente Três entradinhas Pra essa bagaça Certo? Esse aqui é o USB Que é o teclado Temos uma de áudio E temos uma do microfone Por que isso? Agora pode voltar Foco Foca em mim Foca em mim Fofoca em mim Por que tem isso? Esse teclado aqui Que é o Strike Pro Atrás dele aqui, ó Nós temos Um dispositivo USB Certo? Então você ligar seu pendrive Rapidamente aqui E temos um dispositivo De microfone E um de áudio Que teclado pesado do diabo Ó Tá aqui, ó Um microfone Um áudio E um USB Você pode conectar O seu microfone P2 E o seu headset Também P2 Direto no seu teclado Com esse ele vai Mais longe Consequentemente E também você tira um pouco Às vezes de cabo Trançando Se vocês verem Como eu tô com muito equipamento Aqui, eu tô com muito headset Eu tô com, mano Muita coisa O meu é meio setup Que tá um inferno de cabos Qualquer dia eu preciso tirar tudo E recolocar tudo, né Mas não é hoje que eu vou fazer isso Hoje eu vou só Instalar o meu tecladinho novo E daqui a pouquinho Eu trago o vídeo pra vocês Beleza? Eu vou trazer um First Person Agora Do teclado funcionando Ligado, bonitão Pra gente ver O desempenho É bom, testar o desempenho deles Vai de cada um Teclado mecânico ou não A linha Ozone é boa É forte E é bonita Então, vamos lá Só pro teste Pra vocês darem Um olhadinho Bom, galera Voltamos aqui, galera Começamos agora então O modo First Person Certo? Aqui está o teclado O Strike Pro Ele é confortável Aqui tá um pouquinho Do tamanho da minha mão Ele é mecânico, tá? Então é muito boa A funcionalidade dele Principalmente pra quem joga O que eu achei mais legal Aqui nesse teclado Ele tem essa teclinha O3 aqui Que é da Ozone, certo? E você pressionando Essa tecla E algumas outras teclas Todas essas partes Brancas aqui São as partes Que você consegue Ter uma segunda função Então, por exemplo Aqui tem as teclas Multimídia, certo? Stop, play, pause e tal Aqui tem pra você Aumentar e abaixar O OMS do teclado E principalmente Pressionando aqui Eita, chegou um alerta De bateria fraca Aqui no celular Mas tudo bem Eu vou pressionar ela E se eu pressionar Este botãozinho aqui Da luz Observem meu teclado aqui Certo? Pressionei, ó Mudou o estilo De piscar dele Eu coloquei no modo Gaming O que o modo gaming faz? Ele só ilumina As teclas relacionadas A QW, A, S, D E aqui no canto As setinhas, tá? Tudo isso é personalizável Por este software Aqui que vem, tá? Tá aqui, ó Você pode controlar Você pode mudar Você pode mudar a tecla Ou seja, você apertar o K E o J Você pode fazer as mudanças Que você achar necessárias Tem várias Tem como você mexer Tudo por aqui, tá? Você controlar Tem todos os controles Aqui escritos Mas eu prefiro usar Os teclados Eu acho mais prático Eu coloquei então No modo gaming O modo gaming Acende essas teclas E se eu ativar Esse botão aqui, ó Que é o D-Mode É o Gaming Mode Esse modo de teclado Ele desativa algumas teclas Por exemplo Essa tecla do Windows aqui Que serve pra abrir Aquelas teclas Ó, se for legal Tô pressionando a tecla Windows E não vai, certo? Agora a gente vai tirar Do modo gaming Então eu coloquei ela No modo normal Ele não tá piscando nem nada E assim que eu aperto o Windows Não funcionou também Porque eu Ah, não Ah, não Tá no Gaming Profile Perdão Tem que segurar Aqui e aqui Aí eu acho que agora A tecla Windows Volta a funcionar Ó, sacou? Ó, agora a tecla tá funcionando Certo? Isso aqui minimiza os jogos Agora se eu vier aqui Despressionar isso Ativar, na verdade, né? Ó, não funciona Se eu tô apertando Não funciona, beleza? Deixa eu tirar isso aqui Porque por enquanto eu vou usar Como eu falei A gente tem vários controles De iluminação Então tem como ela ser Mais iluminada e tal E tem o modo pulsante Que é o que a gente vai deixar Bom, o modo gaming Como eu falei Apagado E aqui eu acho que é o modo pulsante E o modo pulsante Que é o que eu vou deixar Agora Beleza, galera? Ele é muito bonito O teclado Ele é muito confortável Vem com esse apoio Aqui pra mão Pra você não machucar O seu pulso e tal Ele aguenta Ah, é a parada dos macros Os macros dele ficam aqui Você pode programar Os macros pra colocar Eu particularmente Como eu não sou pró Em nenhum gaming Eu não uso macros Certo? Um controle multimídia E cara Bonito Para Cacete Jovens Pois é Este é o teclado Strike Pro Da Ozone Como eu falei O link está aí na descrição Muito obrigado Ozone pelos produtos Muito obrigado Meu brother Robledo Tamo junto Tem um cara com uma fradeira Bem agora É a vida Espero que vocês tenham gostado Vamos lá Conhecer os produtos da Ozone Ah, veio esse adesivo também Viu? Vamos falar Foi adesivo Foi manual Eu acabei não mostrando no unboxing Porque ficou embaixo do fio Aquilo que eu me confundi Todo ali O link está aí Embaixo na descrição São produtos muito bons Tem preços muito bacanas Estão à venda em vários lugares Aqui do Brasil Vai lá conhecer Vai lá conhecer a linha da Ozone O link está aí no topo da descrição Tamo junto Molecado Espero que tenham gostado Não esqueça o seu joinha Seu favorito E quero saber o comentário de vocês Se vocês curtiram os produtos Que eu mostrei até agora Lembrando que tem mais um Vocês já devem saber o que é Mas não percam O próximo vídeo Da Super Caixa Surpresa Pessoal Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu